Tá em dúvida onde pegar o seu FIFA 17 ou o seu PES 2017? Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição na loja Horizon. A pré-venda já tá rolando lá, fica à vontade pra dar uma conferidinha no primeiro link da descrição. E aí, campara do YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui do nosso Rumo a Estrelato com o PSG. Troquei chuteira, troquei comemoração, troquei tudo que vocês tinham falado pra mim trocar. Bora ver o calendário como é que tá aqui então. Último dia da janela de transferência. Beleza, vamos aqui jogar contra o Stade Renai. Sei lá como é que fala o nome desse time aqui, Stade Renai. Sei lá como é que é essa bagaça. Aí tem o Gingup, aí depois tem o... Ixi, nossa, só um nome complicado, tio. Maleri Caen, 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 sei lá como é que fala. Aí tem o... Ah, mano, vou ficar falando o nome desse time aqui não, porque senão fica feio, né? Senão eu estrago o vídeo, beleza? Vamos jogar então, dentro de casa hoje. Ah, eu tenho que trocar o estádio também, que a molecada tá falando pra me trocar o estádio. Colocar o estádio de França. Eu vou trocar daqui a pouco, beleza? Então, beleza, depois que eu jogar esse aqui, eu troco o estádio pra vocês. Vamos mais esse episódio aqui. E aí depois eu troco, que senão eu vou ter que sair, salvar, começar de novo o vídeo. Então vamos aqui no próximo vídeo. A gente já faz no Estádio de França, beleza? Então tá, vamos lá. Vamos pro jogo, moleque, cara. Vamos pro jogo. Tem que meter gol hoje. Eu não sei se eu tô entre os titulares. Tô, tô entre os titulares. E o vídeo continua no banco. Os malucos tá deixando o Ibrahimovic cavando aí no banco pra colocar eu pra jogar, mano. Cê é louco, hein? Então, moral da bixiga. Vambora, vambora. Os caras dando chance pra nós, né? O campeonato francês tá praticamente ganho já. Então, eles falaram, deixa esse doente jogar aí pra ver se ele consegue fazer gol. Bom, mano, vamos lá. Se você não deixou seu like ainda, deixa o like. Vamos tentar chegar a 700 likes nesse vídeo. Eu sei que vocês conseguem. Muita chuva aqui na França. Bora pro jogo, velho. Bora pro jogo. Zero a zero. Primeiro tempo aí. Vamos ver o maluco. Eu vou pedir essa bola enfiada. Olha a bola, olha a bola. Nossa senhora, rapaz. Valeu. Primeira esticada. Olha a chuteira nova do Nandão. Chuteira nova do Nandão. Verde e neon, filho. Cê é louco. Chama atenção mais que Mike não sei o quê. Mike se eu estivesse jogando pelado no bagulho. Aí chama atenção mesmo. Vai, vamos. Isso. Já tomou bonito o parceiro ali. Pera. Isso. Vamos rodando essa bola. Opa, de novo. Olha o Pogba. Ih, mano. Caiu. Caiu, escorregou. Dá nada não. Boa. Tem que passar o Royce. Lá passou. Isso, mano. Isso. Vai, Royce. Vem ele. Vem ele. De na frente. Aí demorou. Demorou pra soltar. Ainda deu certo. Boa. Deixou o zagueiro no chão. Bati e colocado. A bola vai sobrar com nós. Não sobrou com o zagueiro. Já deixou o zagueiro no chão ali, mano. Chatei fraco pra caramba. Agora sim. Quem sabe. Nossa. Que toque besta. Deu certo. Isso, Nandão. Não desperdi. Isso. O toque do Pogba não passou. Agora vai, Lucas. Vamos. Isso. Isso, Nandão. Nossa, velho. Zagueiro ali. Não brinque serviço não. Ih, olha lá. Dois em cima do goleiro. Nosso time tá pressionando na saída aqui. Aí, Pogba. Quase que o Pogba toma ali. O Pogba tem que jogar mais perto do gol. Eu acho que ele joga muito longe, velho. Aí fica difícil. Jogando lá atrás, né? Nossa, gol dos malucos, velho. Gol do Stade Reinais. Acho que é assim que fala Stade Reinais. Sei lá como é que é. Sil. Sil. Olha o nome do maluco. Sil. Meu Deus. Tomar um gol do maluco chamado Sil é pra fechar as portas, hein, PSG. Ele, ó. Rei do amor de Deus, cara. Vamos ver o gol dos malucos aí. Vamos ver como é que foi. Como é que funcionou essa parada aí. Quem que errou? Quem que não vai xingar? Ou é? Posição legal? Posição legal, velho. Não sei. Ô, louco. Foi, ó. Ô, louco Sirigu. Sirigu também deu uma bobeada ali, hein. Nada não. Vamos lá que dá pra fazer gol. Acabou. Acabou o primeiro tempo. No finalzinho, toma aquele gol besta ali e pronto. Agora a gente volta pressionado pro segundo tempo. Vamos ver se o time vai mexer. Eu acho que o cara tinha que colocar o Pogba mais à frente pra jogar, cara. O Pogba tá jogando como zagueiro, velho. Quase como lá atrás, lá mesmo, recuadão. Se ele jogasse mais perto do gol, nós ia ter mais chance de gol. Mais criação. Fica um pouco longe os meios dos atacantes, sabe? Mas não dá nada não. Vamos lá. Ixi, nossa. Olha os malucos. Olha os malucos. Bola enfiada, rolada lá, ó. Cadê nossa defesa? Tira a defesa. Vamos, fi. Pressiona. Tira. Meu Deus, velho. Dois a zero pros malucos. Tomou mais um. Bonito time do caramba. Bonito. Aí, ó. Beleza, então. Vamos ver. Vamos ver o gol do maluco. Tem que deixar aqui pra ver, né? Deixar pra ver quem errou. Todo mundo errou lá. Ninguém marcou. Parece o Thiago Silva tentou dar um pé de ferro. Perdeu ali. Tá tranquilo, então. Dois a zero pros malucos. Não sei nem quem xingar. Quem mais xingar aqui. Vamos embora. Isso, Nandão. Vamos distribuir no jogo. Distribuir no jogo. Boa bola no meio. Boa. Limpei. Limpei. Vai fazer. Não, velho. Ô, meu Deus. Tem cima do zagueiro. Acho que tá errado na hora ali, velho. Limpei um. Limpei dois. Ficou olhando, ó. Fui limpando bonito. Acho que demorei demais pra chutar, ó. Limpei. Beleza. Limpei mais um. Mais uma vez. Tentei mais uma. Aí demorei. Era testado antes ali, ó. Aí bateu no zagueiro. Escanteu pra nós. Vamos ver essa bola aí de cabeça. Se dá pra fazer alguma coisa. Vamos ver se levanta mesmo. Não vou pedir ela, não. A bola veio pra mim de cabeça. Pelo zagueiro. Agora vai soltar com o Roy. Isso, moleque. Enfim, velho. Aleluia. Royce. 2x1 agora. 2x1 agora. Vamos buscar essa virada agora, hein. Empate, hein. Depois é virada. Um passe cada vez. Olha lá, ó. Cabeça. Nossa, ia fazendo gol de cabeça, velho. Coisa que eu não fiz ainda. Acho que nesse rumo é estrada. Acho que eu não fiz gol de cabeça ainda. Eu acho que eu não fiz. Quem assiste desde o começo lembra, é. Comenta aí quem lembra. Mas acho que eu não fiz nenhum de cabeça. Então, beleza. Vamos ter que fazer uma hora aí. Vamos, Nandão. Vamos, Nandão. Na velocidade. Olha o passe que eu dei pro Lucas. Vamos, Lucas. Bateu em cima ali. Ganhou o escanteio. Os últimos minutos. Vamos pra bafa agora. Vamos pro tudo ou nada. Nandão carregando a bola ali. Tô fazendo jogada, filho. Tô tendo que fazer jogada. Vamos ver. Vamos ver essa bola aérea aí pra nós. Nossa, não é pra mim, não. Eita. Lá do outro lado. Lá fora do campo. Beleza. Bonito o escanteio, velho. Lá do outro lado. Oh, caramba, hein. Os caras já estão de brincadeira. Só cara consagrada aí. Cara top. Cobrar um escanteio besta desse. Vamos, filho. Pressiona aí, time. Eu vou ter que voltar mesmo pra tomar essa bola dos malucos. Tomei, moleque. Vamos. Tocar pro Royce ali. Vai. Agora vai. Vai, Royce. Vocês estão vendo que eu tô correndo atrás. Boa. Boa. Vai, Nandão. Chutei. E o goleiro ficou com ela. O meu jogador travou. As pernas não iam nem pra frente nem pra trás. Que foda, mano. Acabou. Acabou o jogo já. Acabou. 2x1 pros malucos. Perdeu, hein. Vergonha perder pro... Não pode. Não pode. Mas fazer o que? Perdeu. Beleza. Vamos pro segundo jogo então, né. Fazer o que? Não tem muito o que falar aqui. Vai falar o que? O time perdeu. Tomou 2 gols besta. E... Olha lá. 63 pontos. Não tem nem... É. Não dá nem pra ficar em crise, né. Mas... Perdemos, velho. Perdemos é feio pra nossa cara. Vamos avançar aí. Contra o Gingup. Esse time aí eu já conheço um pouquinho mais. Vamos ver como é que vai ser. Será que é fora de casa ou é dentro, mano? E eu tô entre os titulares de novo. Não, é dentro de casa. Mais um jogo dentro de casa. Então vamos lá. Agora é vencer. Não é possível, cara. Não é perder. E... Vamos ver. E eu vou jogar de ponta direita lá. O Ibrahimovic vai jogar. Até que enfim, mano. O Ibrahimovic tem que jogar mesmo. Você é louco? Deixou o Ibrahimovic no banco? Beleza, molecada. Vamos lá. Saída é nossa. Ibrahimovic meteu o pé na bola ali. Tá valendo o primeiro tempo jogar de ponta direita hoje. Não vou jogar de centroavão. Jogar de ponta direita. Vamos ver como é que a gente se comporta nessa posição. Tô pedindo a bola. Já toquei pro Ibra. Olha o Ibra. Olha o Ibra. O passe do Ibra na minha perna esquerda. Primeira jogada minha com o Ibra. Fiz o meu gol, moleque. Consegui fazer o gol. Tá lá, Camila 21. Que passe do Ibra, hein? E deixou na cara do gol também, velho. Caramba. Aí é fácil jogar assim. Aí é fácil. O Ibra tem que ser titular, mano. Não dá pra deixar o homem no banco. Esse cara tá deixando o homem no banco. Olha o passe que ele me deu. Eu poderia devolver pra ele. Falei, não. Vou bater daqui mesmo que eu tô precisando fazer gol, né? Tô precisando fazer uma moral com a torcida. Então eu preciso fazer esse gol aí. E o Ibrahimovic tocou. Olha lá, velho. Nossa, é demais. É da hora. Aí é da hora. Olha o louco. O maluco não fez nada ali. O maluco ficou paradão. Você viu? Dominei a bola na frente dele. Ele não fez nada. Acho que é, né? Ficou com medo do Ibra ir lá e dar uns peteleco no pé da ouvida dele. Mas tá aí, Nandão. Bonito. Bonito. Número 21 é nóis. Bom, tá terminando já o primeiro tempo. Vai acabar. Zero minuto de acréscimo. Fiz o gol aos três minutos, cara. Então logo no comecinho, né? Já começamos tranquilo, favorável. O Ibra, coitado. Teve nem uma chance ainda, mas a gente vai criar uma pra ele. Pra ele poder meter o louco dele, né? Então vamos lá. Vamos pro segundo tempo aí, molecada. Opa, boa, 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 boa. Pra nós correr. Esperei, parei. Isso, toque. Nossa, a bola sobrou, mano. Nossa, que coisa feia. Que jogada feia deu certo. Aí o Royce bateu do jeito que deu. Nossa, ia pintar um golaço. Toca pra nós pra trás. Isso, moleque. Isso, cortei. Passei perna esquerda. Não acredito. Aqui não era colocada, né? Aqui acho que era pra encher o pé mesmo na veia. Não deu. Não deu porque eu banquei o burro aqui. Tô acostumado já a bater colocada. Aí quando sobra pra bater direto mesmo, sem ser colocada, eu não consigo, mano. Boa, moleque. Boa, moleque. Onde eu tô já? Onde eu tô já? Dado direito. Boa. Botei na frente. Enchi o pé. Meu Deus, como é que o goleiro defendeu isso aí, velho? Como é que ele defendeu isso aí? Ó, a bola do Royce ali. Já botei na frente do zagueiro mesmo, ó. Nossa senhora, hein? Passou lotado. Meu botão de correr tá ruim, cara. Não tá dando muito pra correr. Porque na hora que eu aperto, ele não vai, velho. Tem que comprar outro controle aqui, viu? Beleza. Vem levantamento pra nós. Vamos ver esse levantamento. Não tem como, né? Brigar com o goleirão, né? Eu fui lá atrapalhar ele, hein? Enchi o saco dele. Mas boa. Boa. Essa bola fica com nós. Olha o Ibra. Olha o Ibra. Boa bola do Royce. Dominei. Hernandão bateu. Ah, goleiro aí é bexiga mesmo, esse goleiro, velho. Vamos, Hernandão. Isso, moleque. Que bom que tá pra na frente. Se faltou o Pogba vencer na corrida ali, ganhar na corrida. Tinha três ali já marcando o maluco. Imagina a pressão psicológica. Ibrahimovic, Pogba e Hernandão do lado dele. Marcando. Davi Luiz entrou agora. Davi Luiz perdeu a posição de estular, cara. Depois de várias cagadas seguidas, Davi Luiz perdeu a posição. Tinha um tal de Aurier jogando hoje. E, olha lá. Nossa, era pra mim isso aí, velho. Eita, bexiga. Vamos embora. Pedir essa bola agora. Vamos ver isso. Deu certo. Olha o Royce passando. Era pro Roy. Deu certo. Ah, velho, velho. Ah, não. É de Maria. O Royce já saiu, né? Bom, tá acabando o jogo já. Vamos pedir essa bola na frente. Isso. Não sai não. Não sai não. Não sai não. Sai. Sai. Foi um ótimo jogo. Gostei. E foi bom pra poder ganhar a posição titular, né? Porque eu não era titular. Eu tava jogando no lugar do Ibrahimovic. Ibrahimovic voltou pro time. Aí eu caí pela ponta direita. Então eu posso tá ganhando a posição do Lucas. Que é do Lucas. O Lucas não é um cara que faz muito gol. E eu fazendo o gol, eu consigo ganhar a posição dele, eu acho. Vamos ver aí. Olha, velho. Os malucos chegando nos últimos minutos. Calma, Nandão. E acabou, moleque. Acabou. 1x0. Consegui fazer o gol da vitória. Eu ainda não tô fazendo bastante gol. Ainda tá faltando aquele... Né? Tô faltando aquelas... Aquelas bolas mais... É lá, tá faltando mais gol pro Nandão. Mas tudo bem. A gente consegue. A gente melhora aí. E é isso, mano. Vamos avançar aqui então. Ver como é que fica agora. Qual que é o próximo jogo. Bacana. Consegui fazer o gol com o passo do Ibrahimovic. E agora jogando junto com o Ibrahimovic vai ser bem mais fácil de ganhar o jogo, né, velho? O cara é muito apelão, mano. Na frente ali, ele ganha tudo quanto é bola do zagueiro. Ele ganha. Então eu vou ficando por aqui. Esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. E parece que ganhei a posição titular mesmo, hein? Parece que eu ganhei a posição de titular, mano. Será? Ganhei. Acho que ganhei, é. Tô de titular de novo. Beleza. E... Ah, o Ibrahimovic tá machucado, velho. Não acredito. O Ibrahimovic sofreu uma lesão no treinamento duas semanas fora. O bicho tá azarado. Tá zicado. Depois ganhou o melhor do mundo. Ficou zicado. Mas é isso. Muito obrigado. Valeu. Vou ficando por aqui. Deixa o like, comentário e é nóis. Tchau. 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 Tchau.